Música Os teus sonhos são maiores que os meus A tua promessa vai além do que eu possa te imaginar Ouço a sua voz falando ao meu coração Eu posso sonhar, eu vou acreditar Os teus sonhos são maiores que os meus A tua promessa vai além do que eu possa te imaginar Ouço a sua voz falando ao meu coração Eu posso sonhar, eu vou acreditar Acredito que o meu milagre vem aí Acredito que suas promessas vão acontecer Acredito que o meu milagre está chegando aí Tudo que anseio vai acontecer Aleluia Vira pro irmão que está ao seu lado, por favor, querido Diga sim pra ele Eu acredito que o teu milagre vem aí Eu acredito que todas as promessas de Deus irão se cumprir Os teus sonhos são maiores que os meus A tua promessa vai além do que eu possa te imaginar Ouço a sua voz falando ao meu coração Eu posso sonhar, eu vou acreditar Acredito que o meu milagre vem aí Acredito que suas promessas vão acontecer Acredito que o meu milagre está chegando aí Tudo que anseio vai acontecer Tudo que anseio vai acontecer Acredito que o meu milagre vem aí Acredito que suas promessas vão acontecer Acredito que o meu milagre está chegando aí Tudo que anseio vai acontecer Tudo que anseio vai acontecer Aleluia Tudo que anseio vai acontecer Tudo que anseio vai acontecer